Fodir com um pai, um pai, um pai, em um segundo e já colou, fiquei bem fodida, eu já me tô bem excitada, por isso, também criança, namorada com gatorzinhos, esses aqui, esses menininhos aí, também não tá dar certo, não sei se vou é aonde, se é avô, ou, eu não sei se vou é aonde. É assim, aqui a canuca que liga, não é desfato, é só pra dizer que eu não gosto de uma que tá me fodendo, tá dormindo à toa, eu gosto mesmo de uma que me fode, tô a sentir mesmo tipo, tá me cheirando de verdade na boca e todos os buracos do corpo. Porra, nessa escola ajuda um cão, me iludiu o feio, vou te foder até na cabeça, vai me respeitar. Mas, agora é uma arma, não vou respeitar. Por que, parou, no flujo da p***? Não, mas, isso aí? Olha a boca, sabe onde? Como é que fica? Aquela cuéda, tá feia? Aquela, que faz aqui, você vê? Não sei como um pouco. Não, não é? Mas já não é caixa porque já é virgem, porque eu sou doig, ela já tem 20 anos, fora russa, qual é a ideia então? E quem tem o caixa? É isso aí você foi bem necessária, senão ela falha em inglês. Eu falei, o moço é igual. Eu falei, o caralho, que se dava de boi, me deixei uma Nike, bota, sabe daquilo, senhora... O meu perna é cachaca, casaco... Não sei o que ele pensa no pé. Roupa de rico, eu trai roupa de rico. Eu vou ver o gajo, eu falei, Ei, Fania, está bem empaiada. Ei, C. Castro. Estragou a vida. Deve ser seu filho da puta, caralho, quando está mal. Eu falei, põe pausa. Eu falei, põe pausa. A outra vai ficar esperada. Nós aqui não ponemos, porque criança não está dando certo, porque criança não está dando certo. Eu tenho um namorado, que foda-te na orelha, sinceramente, ela é sincero, o gajo dá tudo, foda-te na orelha, tem mesmo tudo em dia, bebocho, foda-te gosto, e o meu namorado, I love. É a dica das facs do. Aqui é a mesma facs do que minha.